Oi galera, sejam bem-vindos, o Fuggy Shooter está de volta, sendo que eu tenho uma voz diferente, galera eu peço humildemente que vocês desconsiderem a minha voz até a normalizar, beleza? Agora eu vou jogar a segunda quest de outro sobrevivente especial, que também teria que escoltá-lo e protegê-lo até um local seguro, no pesadelo, galera esse sobrevivente especial fica atrás desse galpão que estou de frente para ele, e dentro desse mesmo galpão tem a Easy Rag dos zumbis dançarinos, Já já, vocês irão ver como é da hora e divertido ver os zumbis dançando, vou limpar essa área aqui, porque é o caminho por onde o sobrevivente especial irá passar, Que quando eu estiver dentro com a bomba, vou mostrar para vocês a Easy Rag, Ah, saiu a viral de dentro do bueiro, tem outra viral aqui, Venham, Venham, Venham geral, Venham atrás de mim, venham, Venho pro galpão Ué? Vem Ué? Fica parado aí? Era isso que eu queria fazer com o trouxa Acertar uma voadora no ar Ainda completei finalizando ele Vem, praguentas Quer tomar a voadora no ar também? Toma Toma isso também Caô nada Vai ficar parado aí? Toma Tem mais viral Quanto mais eu mato mais aparecem Quer tomar a voadora no ar? Ai Não, não, não tomou Lerou Ai, que lindo Ai Saiu na hora Opa, outra praga aqui Venham, venham Ai, ai Parou Safado Isso, dá a cabecinha, dá Vai ficar parado aí me olhando? Toma E agora eu vou lutear aqui, igual o pão Galera Galera, observem no minimapa No sentido Onde estou olhando Tem o escudo branco Que é o sobrevivente especial Já já Irei até ele Galera, pra iniciar A ICRAG Dentro desse galpão É necessário Interagir com esse painel aqui na parede E vocês podem ver Que no momento não está acessível Sendo que só ficará disponível A partir do momento que eu Iniciar a quest com esse sobrevivente especial O sobrevivente especial está ali embaixo E agora eu vou mostrar pra vocês no mapa A localização dele Está aqui ó, o escudo branco Proteger Lembrando galera Que esse escudo branco Só irá aparecer pra vocês Se vocês Estiverem jogando sozinhos Ou sozinhas Isso porque Essa quest Ela é individual Se vocês Iniciarem ela E entrar um jogador Uma jogadora a partir de vocês Ela será cancelada na hora Para que isso não aconteça Eu recomendo Que vocês pausem o jogo E acessem Onde está escrito opções de sessão Irá abrir Esse atalho da rede de vocês E aí vocês poderão deixar A mesma configuração Que está na minha tela Visibilidade da partida privada Permitir Humanos cooperativos Desativado Dessa forma Nenhum jogador Ou nenhuma jogadora Entrará na partida de vocês Como humano Invasão zumbi nunca Dessa forma Nenhum jogador Ou nenhuma jogadora Invadirá a partir de vocês Com um predador Noturno De uma forma ou de outra Galera Uma dessas duas formas Se algum jogador Ou uma jogadora Entrar a partir de vocês Essa quest Será cancelada na hora Vocês também poderão Galera Deixar aqui Na visibilidade da partida Um jogador É a forma mais simples Porque vocês ficarão Offline E agora eu vou me aproximar Do sobrevivente especial E irá rolar o diálogo Antes de iniciar a quest Bora ouvi-lo Não sei quantos ainda vão morrer Se não fizermos alguma coisa Por favor Você tem que me ajudar Se acalma E me fala O que está acontecendo Eu sou Babar Kisiel E sou vítima De uma terrível maldição Tenho licantropia Tenho que? Licantropia Sou lobisomem Você já viu os mortos Ao seu redor? É tão improvável Que outros monstros Estejam por aqui também? O vampiro A múmia O lobisomem Talha a bruxa Disse que posso ser curado Se tomar uma poção de alho Acônito E uma pitada de canela Me ajude a coletar essas coisas E chegar até outra zona segura Vou te pagar muito bem por isso Ele achando que é um lobisomem A zona segura galera Que tem que escoltá-lo e protegê-lo É até a torre do bueque E ele disse que vai pagar muito bem Que é um projeto Ele vai dar de recompensa galera Um projeto de arma Deixa eu liberar aqui A habilidade De agilidade Que eu tinha esquecido antes Regenerador Pronto E agora galera que Acabou o diálogo É só interagir com ele Ajudar a sobrevivente Por que você tem que chegar até a outra zona segura? Um dos sobreviventes aqui Acho que ele é um zumbi As pessoas Também me dizem pra ir embora Porque dizem Que eu sou maluco Amanhã é lua cheia Não temos muito tempo Sim Prefiro não demorar com isso Vamos que vamos As pessoas Acham ele maluco Eu vou discordar disso Você já percebeu galera Que rolou Ali apareceu No lado direito No lado direito da tela A barra de vitória da dele Proteger babar E aqui ó Está disponível o painel Sendo que eu não vou interagir com ele agora Porque ele já está sendo atacado Essa besta Isso aqui está me machucando Isso aqui está me machucando Vocês são gatinhos Eu sou um cão malvado Ele achando que é um lobisomem E agora Um cão malvado Ele até rosnou Que nem um lobisomem Ah Não finalizou Nenhum zumbi Nenhuma zumbi Não Não é para Interagir essa bagaça não É para ter Finalizado o zumbi Atacado Me dá carona ai Babar Ai não tinha Distância suficiente Para poder finalizá-la Ele já mitou o pé Fica paradinha ai Fica Peguei o cremento colosso Ai já avançou de novo Vou me certificar aqui ele Ai ta perdeu um dano essa besta Morreu É muito idiota essa Praga né velho Na moral O npc estúpido Não tem problema galera É só voltar lá Que o escudo branco Ele respaula Quando tiver emissão Tá ai na quest Olha lá já respawnou Se ele tivesse Se ele tivesse É Sido morto galera Antes de eu iniciar a quest Eu teria que dormir duas vezes Para anoitecer e amanhecer Para o escudo branco aparecer de novo Não quero ouvir seu diálogo de novo não Eu só me afastar dele Eu só me afastar dele que vai Tipo dar uma avançada No diálogo Pronto Por que você tem que chegar até a outra zona segura? Bora babá Como tinha Como tinha Ele tinha morrido galera Então tinha cancelado aqui ó Agora não cancelou não Vou me certificar que não tem nenhum zumbi Nenhuma zumbi Fica parada ai sua besta Se ele morrer galera Como eu já iniciei a quest O escudo branco vai respawnar E agora Vou mostrar para vocês A índice reg Assim que eu interagir com o painel aqui galera Irá rolar uma música Que é a mesma música Que rola em uma missão secundária No mapa cidade velha E assim que rolar a música Vocês irão ver que irão aparecer zumbis No teto desse vagão de trem Aqui nessa plataforma E mais no fundo Outros zumbis Mais lá Próximo a parede do galpão Todos eles irão dançar Ao som da música Assistem e se invirtam Vou para a minha área VIP Assistir de camarote Ah maneiro Eles rebolando Estou vendo uma barrinha De vitalidade do babá Para ver se não está perdendo a vitalidade Agora geral vai começar a pular Ah maneiro Vou pular também Ah Eles rebolando Ah A coreografia também é muito da hora E divertida Esse aqui quase saiu do galpão Vai estão voltando Vai estão voltando Vai estão voltando Ah maneiro Posição Cristo Redentor E acabou E agora vou meter o pé Tô indo Tô indo babá Bora Vai por aí que eu vou por aqui Vai Vai Isso para aí 3G Ah Já foi mordido Ele é mordido com muita facilidade Vai Fica espetadinhos Por aqui Ele ficou Fica também Opa Corri pro lado errado Passa direto não, sua besta Você já tá parecendo mais humano Acônito, o veneno de lobos Agora, só falta um último ingrediente Vamos lá Babar, como você estourou o lobisomem? O babar aqui tá sem poder O babar aqui tá sem poder Soltei Ele batendo aí por trás Ah, acertei só um Vai Stamina, representa Eu agacho Pra dar esse rodadão Pra poder pegar nelas em cheio Toma Bora doidão Aqui, uma pitada de canela Tenho tudo o que preciso Finalmente, vou me livrar dessa maldição horrível Pode atirar quando estiver pronto Oh, oh, oh meu Deus Que gosto horrível Sim Ok Estou curado Vamos lá Agora espera né Vou pegar minha arma de volta Levou minha arma Engoliu minha arma Devolve meu machadão Aham Vou tentar trocar aqui a arma que eu gastei Pronto Eu te esperei A tomar-se Tal do remédio, sei lá Aquilo que ele tomou E agora vai me esperar lutear Tem mais dois prédios aqui pra lutear Ah, espera aí Tem mais dois prédios aqui pra lutear Tem mais dois prédios aqui Não vai querer enfrentar O bruto sozinho, né O Babar O 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 Você vai assim. Joga suas armas de arremessas inúteis nele, para poder atrapalhá-lo. Você errou a arma de arremessas nele, sua besta. E o bruto mudou de cor. Aí é o efeito da minha arma. Se fosse a lua cheia, eu poderia matar todos eles. Mas como não é, eu preciso de ajuda. Dá carola aí. Toma, brutão. Não acho que morder ele vai adiantar muito. Toma. Também tem arma pesada. Bora. Tu é lerdo, hein? Muito obrigado. O senhor salvou diversas vidas. Sem dúvida. Aqui está seu pagamento. Boa sorte. E tome muito cuidado com a lua. Ok. Galera, recompensa. Projeto exorcista. Ele está todo ensanguentado. E também todo sujo. Precisei tomar um banho. Agora eu vou vender a arma que eu gastei. Quebrei ela. Ah, não vou nesse evento também, não. Agora já tem disponível munições da submetradora. 1.402. Vou colocar em outra área de quarentena. Isso aqui é túnel da Montanha Brilhante. Porque quando eu voltar. Para jogar a próxima gameplay. Eu quero aparecer nessa área de quarentena. 1.469 de dano. 1.436. Essa aqui. É o vendedor. Que apareceu lá no aleatório. Eu vou não. Aleatoriamente. Galera. Essa foi a segunda quest de outro sobrevivente especial. Vou encerrar. E voltarei em breve. Na terceira quest. Também de outro sobrevivente especial. Até lá. Talvez há uma coisa melhor em lugar algum. Tchau. Tchau.